O que você está fazendo? Estou ligando para a polícia, Thaís. Você acha que eu vou fazer o quê? Vou ficar correndo atrás de moto? Alô? Ô, Bismarck! Bismarck! É! Desliga, caralho! Eu estou mentindo! Eu estou... Bismarck! Oi, gente! Hoje eu vim aqui tentar trollar o Bismarck. Eu vou falar que a moto dele foi roubada. Ele acabou de chegar da padaria e deixou o portão aberto. E a moto está aqui na frente. Eu vou pegar, vou esconder a moto dele lá no quartinho na dispensa. Bora ver se ele vai cair nessa. Eu vou colocar a moto dele lá no fundo agora. Vou pegar. Vou colocar a moto dele ali. Vou tentar, né? Vamos ver se ele vai cair. Pera aí. Gente, eu consegui arrumar o celular aqui agora. Para vocês verem, eu vou colocar a moto ali no quartinho. Eu vou lá pegar a moto agora. Daqui a pouco eu mostro o... Eu chamo ele lá no quarto. Vamos ver se ele vai cair nessa. Bora! E aí E aí E aí E aí E aí Música Como vocês viram, foi difícil, mas eu consegui Estou até cansada já Agora eu vou lá chamar ele no quarto Bora lá chamar ele Quero ver se ele cai nessa Espera aí Vou chamar ele Vou aqui mostrar ele pra vocês primeiro Ele está editando o vídeo ali Está bem concentrado Nem imagina Vou tentar esconder o celular aqui Em algum lugar aqui em casa Deixa eu ver onde eu vou guardar Eu acho que eu vou colocar nesse canto aqui Vou colocar o celular aqui atrás Vamos ver se ele não consegue nem Se ele veja ele Acho que deu certo Eu vou ir lá chamar ele agora Onde você colocou a sua moto Onde você colocou a sua moto Cadê a sua moto Está na frente Por quê? Não, porque ela não está ali na frente Não, porque ela não sabe onde você colocou ela lá Ela vai conhecer Agora ali Aqui na área? É, eu deixei lá na frente Cheguei na quadrinha e deixei lá na frente lá Não, mas ela não está aqui na frente? Não está aqui não? Não, você colocou ela no fumo? Não está não, Bismarck Como é que não faz que eu deixe essa moto aí? Não, porque não está Eu estou falando que não está porque não está Estou falando que a moto não está, Wally Será que eu deixei essa moto aqui? Está de ponta aí na minha cara A moto não está aí Não está aí Onde é que você colocou a moto? Fih, a moto você colocou e deixou aqui ou não foi? Foi, eu deixei na porta aqui, Wally Não está, eu não sei onde está não Você deixou o portão aberto aqui? Ué, você que deixou o portão aberto Você não foi na padaria? Gente, ele está indo caçar a moto Não sei onde está não, velho Eu estou aqui mexendo no celular aqui Eu não vi moto nenhuma, não Não vi essa moto, não Pode caçar lá no fundo Eu não peguei Eu estou aqui jogando aqui no celular Não vi, não Eu não escondi, Bismarck, a moto Você que pegou essa moto, deixou aí Eu falo toda vez para fechar esse portão, nunca fecha Agora você está tomando com o seu, Wally Tem que ligar, Wally Cadê você, Wally? Está ali Não sei onde você vai pôr essa moto, não Eu deixei a porra da moto aqui, ó Deixei a porra da moto Você está fazendo o que? Está jogando? Que porra é essa? Estou aqui jogando Ah, estou mais no rabo, velho O que você não fez? Eu falei para você Fecha a porra do portão Agora toda vez... Mas toda vez eu tenho que fechar o portão Por que você não fecha também? Ah, toda vez eu tenho que ficar saindo Eu estava lá de boi, de pano lá E tenho que ficar chamando uma saída Não é culpa minha, não Não é culpa minha Ah, tá, agora é culpa minha Caralho, vai ficar com a porra da moto aqui Ah, não sei não, então Olha o meu rabo, velho Só que tomo no cu, né Primeiro está aquela vez a bicicleta Agora a porra da moto Tudo culpa sua Que eu saiba que você não tem empregado Que eu saiba que você não tem empregado aqui Para ficar fechando o portão Toda vez eu fecho Gente, ele está acreditando Não sabe o que faz da vida Tem que se lascar mesmo É verdade O que você vai fazer agora? É, isso é bom para você aprender Guardar, fechar o portão Pelo menos, né Toda vez eu falo Nunca acredita em mim Acho que eu estou mentindo Que eu sou louco O que você está fazendo? Estou ligando para a polícia, Thaís Você acha que eu vou fazer o que? Vou ficar correndo atrás de moto Falou? Oi O Bismarck Bismarck Desliga, caralho Eu estou mentindo Eu estou... Bismarck Bismarck Desliga Eu estou zoando com a sua cara Não, é Foi dano, hein Gira, cara Você tinha roubado a minha moto aqui É brincadeira do pessoal aqui Desliga Desliga Desculpa, então Desculpa Desliga Tá bom Não é trote, não Tá bom Obrigado Velho, eu estou te trolando Estou zoando com a sua cara Eu coloquei lá no quartinho Lá no fundo Você não está jogando nada Estou, estou filmando aqui Pode ver aqui Eu filmei Estou zoando com a sua cara Está lá, ó Está lá no quartinho Lá no fundo Eu coloquei lá Olha a porra da moto ali, velho Gente, ele acreditou, gente Como é que você põe a sua moto aqui, Ther Ué, eu consegui colocar Foi difícil, mas eu consegui Deixa eu ver esse vídeo aí Olha aqui pra você ver É doido, eu consegui nem falar, velho Agonia, é doido Achei que eu tinha perdido a moto mesmo Toda vez eu deixo o portão aberto Mas eu falo pra ela Fecha o portão lá Que aí eu chego Eu vou assistir Eu vou fazer alguma coisa Parai, bicho Mas você vai ter Desqueta não Desqueta não Desqueta não Que eu vou fazer uma Uma sacanagem com você ainda Já sacaneei a voz Já vou sacanear você também Você vai ver, bicho Você vai ver Né, Júnior? Ela vai sacanear o cedo Desqueta não Rapaziada, é o seguinte Pode achar que foi mentira esse vídeo Mas foi verdade, tá, velho Nossa, eu tô Vixe, tô agoniado, velho Eu não dou ideia Agora eu vou ficar ligeiro Quando eu não achar minha moto aqui Eu já vou direto lá no fundo Pra você que não é inscrito no canal Se inscreve aí, beleza? Dá seu joinha Esqueta não Esqueta não que vai ter troco, tá? Fechou? É nóis Fique me, hate me You can never rape me Will me, thrill me You can never kill me Do me, sue me Everybody do me Kick me, kite me Don't laugh like a white king All I wanna say is that They don't really care about us All I wanna say is that They don't really care about us Tchau, 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 tchau.